Meu nome é Modesto, sou técnico de segurança de trabalho do Grupo de Roma em seis anos. O EJA propôs para nós aqui uma experiência diferente, onde todos os trabalhadores tiveram a oportunidade de estudar no seu local de trabalho, facilitando a locomoção deles, casa, obra. Foi uma experiência bastante interessante, porque todos os trabalhadores, todos os colaboradores, de certa forma, conseguiram conciliar trabalho e estudo. Melhorou tanto na parte pessoal, profissional, e eles conseguiram interagir mais entre eles, fazendo com que melhorasse a parte dos estudos com o trabalho. Muitos tiveram oportunidade de ter uma nova chance de estudar, de conhecer aquilo que eles estavam se propondo a fazer.